Pesquisas apontam que quem trabalha em casa sofre de estresse, depressão e insônia. O que era para ser uma melhora na qualidade de vida pode ser um grande perigo para a sua saúde, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. Meu sonho de consumo. É o sonho de consumo de muita gente. Acordar o horário que eu quisesse, fazer o horário de almoço que eu quisesse. Sem relógio de ponto, horários flexíveis, nada de uniforme, nenhum código de vestimenta. A pena é que não é permitido, né? Senão eu trabalhei de short. Sem congestionamento e sem chefe. Já pensou? Acho que essa é a vantagem do home office. Eu acho que o desempenho, de certa forma, ele sai um pouco melhor. Porque às vezes a pressão do ambiente de trabalho no escritório, ele acaba travando muitas pessoas. Empregados ou empregadores, quase todo mundo já imaginou esse modelo de trabalho em casa. O tão desejado home office. Mas será mesmo que são só vantagens? Não são só vantagens. Na verdade, no começo a gente acha que vai ser diferente, que vai ser melhor, que é melhor do que ser funcionário de uma empresa, né? Mas isso não é verdade. E quando você trabalha por conta, você não tem horário. Há quatro anos, o quarto de empregada da casa da dona Hilda virou o escritório. Aqui funciona uma empresa de revenda de materiais para condomínios. Ela é a dona do negócio e a única funcionária registrada. Eu faço tudo, né? Eu faço contato com o cliente, eu faço contato com os fornecedores. Foi o desemprego dela e do marido que trouxe o trabalho para casa. No começo, os sonhos. Ah, eu imaginava assim, que se eu trabalhasse por conta, eu ia ter tempo de fazer uma academia de tarde, de fazer coisas que eu, trabalhando de empregada, eu não faria. Ai, eu achava que eu ia poder dormir um pouquinho de tarde. Depois, a realidade. A realidade mesmo é que eu não tenho horário para nada. Eu misturei casa com trabalho. Eu tenho horário para acordar e aí dali para frente eu não tenho horário para mais nada, porque eu não tenho horário para sentar e comer. A hora que eu paro para fazer a comida, se o telefone toca eu tenho que largar e queimar comida. Às vezes eu desisto, então eu não como. Às vezes eu vou comer 5 horas da tarde. Eu engordei muito. Eu tenho uma vida sedentária. Uma jornada planejada para durar menos de 8 horas, que chega a 20. Tudo isso multiplicado por 4 anos sem férias. Eu tive começo de depressão, eu tive um estresse, tanto que eu estou com pressuriza, estou com deficiência nas unhas, mil problemas de ordem de saúde. Insônia? Insônia, nossa, muita insônia. A dona Ilda faz parte de uma estatística. Metade dos brasileiros que trabalham em casa relata depressão, estresse e insônia. Apesar de ser uma unanimidade entre eles, que a busca por mais qualidade de vida e maior tempo com a família eram as ideias iniciais dessa escolha. Um levantamento ainda mais abrangente, feito em 15 países, incluindo Índia, Japão e Estados Unidos, mostra que a percepção é a mesma em outras partes do mundo. Trabalhar em casa aumentou as possibilidades de estar no mercado e ter uma renda, mas trouxe no pacote estresse, depressão, insônia e vários problemas de saúde. Para essa especialista, o desafio é mudar radicalmente de rotina, sem desenvolver habilidades fundamentais antes. Uma delas é a gestão do tempo. Como dividir e fazer render, afinal, essas disputadas 24 horas? A gente pode dizer que quando você começa a administrar o seu tempo, a sua produtividade pode subir até 500%. Isso as pesquisas mostram que, no geral, as pessoas trabalham só metade do seu tempo. A outra metade, elas estão utilizando a sessão da internet, conversando com pessoas, tomando café, sendo interrompidas pelo telefone. Mas não adianta só eliminar as distrações sem um planejamento claro dos objetivos para cada dia, para cada mês. E por que não dizer para o ano e para a vida? Muitas pessoas têm um planejamento estratégico muito claro, mas não conseguem elicar a ordem que eles devem cumprir aquelas atividades. Quais são mais importantes, quais são menos importantes. Preste atenção aos vilões do tempo. Começar uma tarefa e não terminar. Deixar para depois algo que só você pode fazer. Começar pelo mais difícil. Dicas de sucesso para não juntar trabalho e casa num ambiente só de muita tensão. Prepare o espaço de uma maneira que você concentre num só local tudo o que precisa de forma acessível, organizada e rápida. Planeje. Reserve um tempo para cada ação. Comece pelas mais fáceis. Estabeleça um expediente. Quando ele acabar, avalie sua produtividade. Se não deu tempo, não faça hora extra. Só assim você perceberá que o dia seguinte pode ser mais proveitoso. As pessoas num ambiente de trabalho estruturado, ela tem metas que não é ela que define, alguém define por ela. Ela tem um horário de trabalho. Ela tem reuniões, geralmente, que organizam a forma dela pensar. Ela tem feedback. Ela tem modelos para se espelhar. Já em casa, a pessoa não tem todos esses elementos estruturais que você encontra num ambiente corporativo. Então, é fundamental que a pessoa entenda como é que eu posso fazer para substituir esses elementos. Como é que eu posso, por exemplo, definir o meu plano de metas no mês e eu mesma me cobrar em relação a essas metas que eu tenho que atingir. E talvez você esteja se perguntando, então não dá certo? Não é bom? Para as duas perguntas, uma mesma resposta. Só depende de você. Para quem funciona? Funciona para quem tem algumas qualidades, algumas características, como a autoeficácia, a autodeterminação e a perseverança. São qualidades que vão fazer a pessoa entrar em ação, vão fazer ela continuar nas ações para obter os resultados que ela tanto deseja. Você não se encaixa nesse perfil? Então, melhor disparar o currículo e manter o lar só mesmo como doce lar.